Foram cinco anos de namoro até ser interrompido pela desconfiança. Cinco anos foram bons até, mas depois começou as minhas mentiras. Eu comecei a quebrar a confiança dele, ele descobriu tudo depois. Carol não se conformava com o fim do relacionamento. Correu atrás, fez de tudo, mas foi em vão. Júnior estava mesmo decidido a não voltar atrás. Eu não sabia o que fazer, eu ficava ligando, ligando pra ele. Aí ele me bloqueou de redes sociais, chamada telefônica. Eu entrei em desespero. Foi um ano e meio de solidão, sofrimento e um amor que não deixava Carol desistir por nada desse ex-namorado. E sabe onde ela veio parar? Dá só uma olhada aqui. Pois é. Chegou aqui na RIC, veio até a portaria e ao chegar aqui, olha com quem ela se encontrou, com o William, porteiro da RIC TV. Como é que foi quando a Carol chegou aqui? O que ela te disse? Isso, ela chegou aqui e falou que precisava de ajuda, né? E que tinha acabado a confiança com o namorado e tal e queria uma ajuda do Rodrigo Faro. A gente se comoveu, conseguimos pegar o telefone da central, passamos pra ela e passamos instrução pra ela de como ela deveria fazer. E desejamos uma boa sorte. Eu fui na RIC TV umas duas, três vezes. Fiquei lá insistindo, insistindo, me ajuda, me ajuda. Aí eu só consegui o número de telefone de São Paulo. Aí eu liguei lá, daí eles me explicaram o procedimento, que eu tinha que mandar uma carta. Aí então que eu decidi mandar essa carta. Essa seria a última chance de Carol para recuperar o tempo perdido e ter, quem sabe, Júnior de volta. Dias depois, o telefone toca. Carol vai pra São Paulo. Olha ela aí, toda produzida. Sabe onde ela foi parar? No palco da Hora do Faro. Vamos receber com muito carinho essa menina arrependida, que só quer mais uma chance de provar o seu amor. Vem pra cá, Carol, e vamos torcer pra gente ter um final feliz hoje. O quadro não poderia ser outro. Agora o Brasil e o mundo inteiro sabe que Carol faz mesmo tudo pra ter um namorado de volta. E foi às alturas, literalmente. Tudo pra provar o seu amor pro Júnior. Ela morre de medo de altura. Mas ela precisa cumprir a prova. Ela não vai desistir por amor. Isso! Aí! Se não fosse por amor, eu não enfrentaria aquilo lá nunca. Aquilo do lugar. Medo de altura. Eu tive que escalar. Morro de medo de altura. Vem cá. Mas as pernas não tremeram tanto quando o Carol viu Júnior entrando no palco da Hora do Faro. Um, três, dois, um. Pode abrir o telão. O Júnior tá aí. Olha o cara. Tá aí! Chega o momento mais esperado. No Te Quero de Volta, a dúvida era se depois de tudo, Júnior iria mesmo querer voltar. Você vai dizer pra ela se é sim, se você volta pra ela ou se é não. Fica à vontade, meu irmão. Carol, você sabe tudo que eu passei no relacionamento anterior ao seu. A gente tem essa diferença de idade. E você conseguiu fazer coisas que eu nunca imaginei que você faria comigo. É sim ou é não? Você mostrou que você é outra pessoa. E eu quero voltar com você. Sim! Agora forte! Sim! E não apenas aceitou voltar com Carol, como disse sim a ela também. Ao pedido feito de surpresa em pleno palco da Record TV. Você sabe que eu te amo, né? Eu sei. Amor da minha vida? Tu quer casar comigo? Claro que eu quero, gurião. Você deve estar se perguntando se teve um final feliz, tão lindo no palco do Hora do Faro, naquela Te Quero de Volta e tudo mais. Cadê o Júnior? Está em São Paulo ao trabalho. Menina, você me deu um susto, hein? Nossa, mas está tudo bem. Fica tranquila, está tudo tranquilo. Está trabalhando lá, a gente pode falar com ele? Pode, sim. Será que a gente pode interromper um pouco o trabalho? Pode. Vamos tentar aqui uma chamada de vídeo com ele, para ver como é que está. Vamos lá. Olha ele ali, olha que bonitão, hein? Opa, não podem falar assim, porque senão ela fica brava comigo, hein, Júnior? É, ela se aguenta. Júnior, que história linda de vocês, hein? É mesmo. Adorei tudo o que ela fez lá. Ela mostrou que é uma outra pessoa. Eu, sinceramente, não acreditava que ela ia fazer algo do gênero. Ela, a última conversa que a gente teve, há um ano e meio atrás, ela falou, espera que eu vou mostrar que eu mudei. Dessa vez eu vou mostrar que eu mudei. Demorou um ano e meio, mas deu nessa história que todo mundo viu, o orgulho dessa guria aí, que eu amo de montão. O casal ainda ganhou 10 mil reais de presente do programa. Agora, Carol procura um emprego, para dar mais uma focinha na realização desse sonho. Eu preciso de emprego para juntar o restante do dinheiro, que o dinheiro que a Record deu ajudou muito, e a gente precisa do restante para conseguir um lugar para a gente morar. Aí você vai embora para São Paulo, então? Ou São Paulo, ele prefere morar aqui, em Paraná. Vamos ver. Estão decidindo ainda. Estão de menos, né? Estando junto é o que importa? Estão de casa em São Paulo. Então, boa sorte para você, e quem quiser poder te ajudar, qual o telefone? Quem puder me ajudar, liga no 96580101. Estou precisando muito de um emprego, gente. Carol e Júnior tiveram um recomeço feliz, o Brasil inteiro vê. E a RIC TV tem o maior orgulho em ter sido meio cupido nessa linda história de amor entre os dois pombinhos. A partir desse momento, vocês estão noivos? Vocês conseguiram juntar a gente de novo. Eu não tinha mais essa esperança, porque foi um ano e meio sem ter notícia dela. E receber notícia dela direto do Humberto e no palco do Faro, gente, não tem preço. O que essa guria fez por mim, inacreditável. Obrigado mesmo. A gente que agradece a vocês e deseja todo o amor do mundo para o casal, viu? Obrigado. Em tempos de Copa do Mundo, essa aqui é o exemplo típico de uma brasileira que não desiste nunca. Essa não. Não acontece. Não acontece. Obrigado. Não acontece. Vai! Eu parceiro. Eu percebo. O que existe, mas, garotas. Nos c improvementsões. s Qual beautiful.